Música 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 Ah, lindo, passa na frente. Depois que a gente começou a namorar assim, tudo mudou pra melhor, não começou a fazer sentido, sem a mulher da minha vida, vou te amar pro resto da minha vida, quero que vocês sejam meus meus filhos. Não, amor, eu vou te decepcionar, eu vou te fazer super, vou te fazer o meu melhor pra você, você vai me dar uma vez, eu não sei se eu não me deram, eu não sei se eu não me deram, eu não sei se você, você tá a hora, né? Não entrou, não entrou. Não, não entrou.